Como é que Melody Stakes? Siento o respiro Com um triste suspiro Llega a noite E me platica de nós dois E o meu amor que houve entre tu e eu Que nunca um adiós se contemplou OI Música Ausfoundo Com umatte Com um arrepiente Com umatisfied Adiosdios Quando regressas O que te extraño, vida E no que sou Estar imensos Como o sol Que sigo amando Em todo mundo de rancor E no que se muere Viva o dedo a la vez En el marido de estrella Se encesa un olvido de beber No te acondes No te acondes No te acondes No te acondes A CIDADE NO BRASIL Maria! Masca o conhecimento e todo maravilhoso para... ... O que é isso? O que é isso?